Desanima Desanima Me diz o que eu faço Com esta solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem a insistir No meu coração Quer você aqui Me diz, me diz Me diz o que eu faço Com esta solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bom vale insistir O meu coração Que é você aqui Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando E sem sentir aos poucos fui acreditando nas promessas que houve Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina Explodia, treinadina, coisa igual que eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara na garagem Quando a sala sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem ladrões, dando direito Solução do movimento, derrubando de emoção Agora vem me dizer que é melhor Eu te esqueci que meu amor pra você foi uma simples curdição E aí, me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil É bom pra me insistir O meu coração Que o quê? Que é você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Galera daqui, bancada Nas cadeiras Já pisa Já pisa Joga pra cima Siga com o coração Foi tudo inútil É bom pra me insistir E o meu coração O meu coração Que é você aqui Você virou razão Virou paixão Virou prazer Me trouxe tudo A ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida Junto igual a minha vida Lula, estrada, colorena Muito amor vou fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentir E aos poucos Fui acreditando Nas conversas que eu vi Nosso amor era perfeito Fonte pura, cristalina Tem ponto alegre aqui Eu fui me envolver Faça o pastor COs Você virou praiódique Nossa RB